Ei, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui neste canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, já deixa o seu like e ativa as notificações pra você não perder nada aqui do canal, tá? Hoje temos aquele tema que vocês amam, que vocês adoram, com uma marca que vocês me pediram muito pra gravar, que é a Luz da Lua. Hoje nós vamos conhecer a coleção de outono e inverno de 2021 da Luz da Lua, juntinhos coladinhos, tá? Olha, como muita gente me pediu esse vídeo, eu vou pedir um favor pra vocês também, em contrapartida eu vou pedir um favor. Compartilha esse vídeo com suas amigas, compartilha no Facebook, compartilha no WhatsApp, chama todo mundo pra assistir. Se vocês estiverem no Instagram, no momento que vocês estiverem assistindo, me marca no Instagram, eu quero muito ver vocês, tá bom? Então, assim, me ajuda aí com esse vídeo, eu sei que vocês pediram e o vídeo de vocês é uma ordem, então temos o Luz da Lua hoje, tá? Então aproveita pra compartilhar bastante esse vídeo, tá bom, meus amores? Não se esqueçam que nós temos vídeo todos os dias aqui no canal, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, onze da manhã. Vídeo novo todo dia, agora bora pros sapatos! Vídeo novo todo dia, agora bora pros sapatos! Vídeo novo todo dia, agora bora pros sapatos! Volte aí, agora bora pros sapatos! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto